Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês a terceira temporada de The Lost Canvas. Lembrando galera que os 26 episódios do anime de The Lost Canvas equivalem a duas temporadas no total, por isso esses vídeos aqui do canal contando a continuação da história se chamam terceira temporada de The Lost Canvas. E pessoal, lembrando quem quiser ajudar o canal Sempre Quis Saber Continuar, os links do Padrim e do PicPay vão estar na descrição, além do QR Code do PicPay está aparecendo aqui do lado, aqui é para vocês utilizarem para fazer modulação para o canal. Então pessoal, recado dado, já clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Jogando fora os sentimentos escondidos em seu coração, Defteros dispara o golpe decisivo sem hesitação. As estrelas uma por uma são unidades de pensamento que foram condensados e as galáxias são o encontro delas. Essas milhares de centenas de milhões de unidades, os pensamentos que nos permitem aumentar nossas forças e crescer, nos permitem também igualmente nascer e crescer em um lugar diferente. Algum dia, duas irão se colidir e eliminar uma a outra. Isso é também como o começo do universo, indivíduos, companheiros, apostaram suas existências. E também como a rivalidade, também se parece com o conflito entre o bem e o mal de uma pessoa. O maior confronto misterioso, a conclusão da batalha entre os irmãos, esse é o confronto das galáxias com o golpe conclusivo. Até que um dos dois seja totalmente aniquilado, o templo maléfico ficava em ruínas cada vez mais, apenas pela concentração de dois cosmos gigantescos naquele lugar. Astros então diz, tão intenso a ponto de extinguir o meu corpo, essa é a colisão de duas explosões galácticas. Vamos lá, Defteros, vamos concluir aquilo de dois anos atrás. Em pensamento, Astros diz, chegaram aqueles olhos, eles se fixaram somente em mim. Aqueles olhos, desde quando aqueles olhos se tornaram desagradáveis, desde quando? Astros então tem mais algumas lembranças do passado, de quando seu irmão ainda utilizava aquela máscara de ferro em seu rosto. Ele se lembra dos treinamentos dos aspirantes a cavaleiros e alguém também dizia, Muito bem, Astros, passe para o próximo treinamento. De longe, Defteros observava todo o treino de seu irmão. Astros havia concluído o treino de quebrar rochas com os punhos, e em pensamento ele dizia, Eu sabia que você, com sua existência escondida, observava meus treinamentos, e sozinho conseguiu melhorar seus punhos com um esforço fenomenal. Mas, de repente, somos levados a outra lembrança, onde na calada da noite, Defteros treinava sozinho, e assim havia partido ao meio um paredão enorme feito de pedra. E Astros, observando, perguntava desde quando? Desde quando que seu olhar começou a ameaçar? O irmão mais velho estava assustado. Mesmo que vivesse nas sombras, Defteros estava superando ele rapidamente. E assim seus pensamentos continuam. Não importa o quanto eu avançasse, você sempre teve uma força próxima da minha, como se fosse uma sombra. Eu não entendo, era algum ressentimento pela circunstância de viver escondido? Alguma adoração por mim, ou então inveja? Alguma expectativa com relação a nossa promessa? Ou seria uma desilusão? Você por acaso queria se transformar em mim? O ódio de Astros transbordava no presente, e ele queimava seu cosmo com muita raiva de seu irmão. O antigo cavaleiro de gêmeos então diz, É isso mesmo, são desses olhos que eu estou falando, Defteros. Com sua raiva, está me olhando com esses olhos mortais. Eu estou com vontade de te esmagar cada vez mais. Afinal de contas, nós os gêmeos só lutamos, nós ameaçamos a existência um do outro, até que um de nós dois seja totalmente extinguido. Defteros sorri e diz, Eu também penso assim, irmão. Os irmãos gêmeos se atacam com sua fúria. Essa era a hora das duas explosões galácticas se autodestruírem. Astros vs. Defteros. Após aquela grande explosão que abala todo o Lost Canvas, a poeira começa a baixar. Em meias ruínas do templo maléfico, vemos alguém de pé, era Astros, utilizando suas sapores de gêmeos. À sua frente, podemos ver de pé também, Defteros, que estava em posição de ataque, porém no chão atrás dele estava coberto de sangue. Seu irmão, Astros, então diz, Esse é o fim. Assim como eu pensava, aquele que foi derrotado foi você, Defteros. O cavaleiro de gêmeos coberto por sangue olhava seu irmão seriamente, e de repente se pronuncia, Certamente, esse é o nosso destino, de luz e sombra que estão juntos. É realmente uma bobagem de irmãos. Desse modo, finalmente podemos nos falar, olhando nos olhos um do outro. Com tranquilidade, finalmente desde aquele tempo agora está tudo bem. Defteros sorri e continua dizendo, O meu golpe com certeza atravessou a sua mente. Eu superei. Astros então pergunta, O que seu irmão estaria dizendo? Porém, sem perceber, uma lágrima de sangue escorre por seus olhos. De repente, Astros se assusta e ele sente o impacto. Seus cabelos negros voltavam à cor azul natural dos irmãos gêmeos. Seus olhos também voltavam à cor normal. Ele olha muito assustado, o seu irmão Defteros que parecia feliz com aquilo. Em pensamento, Astros diz, A minha sombra, você é uma réplica. A minha metade com a mesma força. Aqueles olhos. De repente, Defteros desaparece, o corpo do cavaleiro de ouro foi pulverizado pela explosão galáctica. O que resta é apenas a sagrada armadura de ouro de gêmeos que flutua na frente de Astros. A longa batalha já não existe mais. O vencedor é o irmão mais velho, o que o punho do irmão mais novo deixou agora. Astros diz, Meu tolo irmão mais novo, você rejeitou sem hesitação o seu ego que você tinha forjado com a intenção de me derrotar. Assim, a nossa luta, aquela por individualidade, simplesmente terminou. Mas isso é doloroso. Eu sinto como se tivesse perdido metade do meu corpo. As lágrimas de sangue cobrem o rosto de Astros. E voando, o manto de grande mestre chega até ele, que continua dizendo, É uma existência fragmentada agora. Eu terei cuidado com essa metade que sobrou, não é mesmo, Defteros, meu irmão? Avistamos assim o último templo maléfico, o ateliê onde se encontra Hades. Astros utilizando seus sapores, e o manto de grande mestre chega até o local. Hades então pergunta, Você alcançou o seu desejo? Sua ambição de controlar a terra agora está completa? Astros então responde, Sim, vossa majestade, e graças à vida que você graciosamente me deu, e que me salvou da morte. Hades diz que sentiu o cosmo de Astros, durante a batalha, e assim lhe dá os parabéns. Ele também diz, Parece que sua antiga cor do cabelo voltou ao normal, não é verdade? Eu gostava daquela outra cor. Ela representava sua insistência de voltar à vida, que estava presa em sua alma. A cor de uma determinação inacreditável. Astros então responde, Aquela cor que havia tingido o meu cabelo, foi criada através do satã imperial. E por isso, aquela cor negra foi apagada, após eu testemunhar a morte de alguém. Nesse caso, foi a morte do meu próprio irmão. De repente, Astros salta em direção de Hades, que pintava o Lost Canvas. Seu intuito é atacar o deus do submundo. Após perder seu irmão, o antigo cavaleiro de gêmeos toma de volta sua consciência. Hades diz que entende, e nem sequer ele se vira. E assim de costas, ele consegue parar a mão de Astros com apenas um pincel. A batalha final entre Astros e Défteros aconteceu. Astros saiu vitorioso, ou melhor, ele sobrevive, já que Défteros se sacrificou para abrir os olhos de seu irmão gêmeo. Seu golpe atingiu a mente de Astros, que se livrou do satã imperial, que ele mesmo havia disparado em sua mente há dois anos atrás. Astros vai até o ateliê de Hades e lá tenta contra a vida do deus do submundo, que defende seu golpe com apenas um pincel. Hades então diz, Hades está irado, e ele se vira e com seu pincel atinge Astros, que é jogado para longe. De repente, o chão começa a se transformar em magma, e Hades assustado pergunta, Por que você não se transformou em cinzas agora? Não, há uma outra vida combinada com aquela que odeia ele. Será que poderia ser? Ou melhor? Hades se assusta com o que seus próprios olhos presenciavam. Por baixo daquele manto que se derretia com magma, a sapura e de Astros começava a se tornar dourada. E ele então diz para Hades, Essa vida não é algo que você possa controlar conforme seu desejo. Aquela vida ridícula que você havia me dado, não poderia entrar em harmonia comigo. Ela nunca queimaria assim. Nenhuma vida é maior do que a do meu irmão mais novo. A sapura de Astros se despedaça por completo, e por baixo dela, ele trajava armadura de ouro de gêmeos. E graças à vida de Défteros, que deixou seu orgulho de lado, se sacrificando por seu irmão, Astros herdou sua armadura, sua vida e até mesmo seus poderes. O signo de gêmeos agora estava completo. Hades sob aquele magma ainda não consegue acreditar. Ele diz, Incrível, a armadura de ouro. Como pode vesti-la sendo que fui eu que te deu este corpo? E Astros responde, Foi porque essa armadura sempre foi parte de mim. Nós dois finalmente tomamos a forma que sempre deveríamos ter. Nós estávamos em constante oposição, como se fôssemos luz e sombra. Então agora não há mais luta entre nós, e não precisamos mais cometer crimes para nos proteger. Nós agora podemos levantar nosso punho contra o mesmo inimigo. E assim eu colocarei toda a minha força sendo o cavaleiro de gêmeos. Talentoso e forçado, Minha força é um fato, Cavaleiro dourado, E eu carrego esse fardo, Minha bondade destacada, Mal sabia da verdade, E a semente da maldade se tornou minha metade.